Estamos na região metropolitana do Recife, Jaboatão dos Guararapes. Hoje eu vou apresentar para você como se encontra o andamento aqui das obras do Calçadão e Ciclovia. Eu sei que você queria ver, você vai ver agora aqui com esse meu passeio. Logo agora eu quero saber de onde você está assistindo esse vídeo. Deixa aqui embaixo o comentário. Se você caiu aqui de paraquedas nesse conteúdo, se inscreva no canal para sempre estar recebendo desses vídeos. E vamos aqui, né? A mulher ali que tem as informações. Ela teve que parar para dar informações a ela. Vamos embora com fé em Deus. Vamos ter segurança, né? Isso que é importante. E muitas pessoas estão ultrapassando aqui que não podem ultrapassar nesse momento. Que ainda está muito novo o calçamento aqui. E vamos lá com esse passeio. Isso que é legal demais, né, gente? Calçadão. Para você estar passeando de manhã à noite, né? O horário ideal para você estar passeando. Sozinho, com a sua família, com o seu namorado, com a sua namorada. Olha só que lindo, né, gente? Os pés de coco. Na minha opinião era para plantar mais pés de coco. Com o tom mais sombra, melhor ainda. E aqui, à sua esquerda, é o terreno baldio. Estão vendo que estão tirando areia daí, para fazer alguma coisa. Não sei o que realmente dá certo aí. Qual a tua opinião? Deixa aqui o comentário. Em outros conteúdos, já dei minha opinião, né? Aqui, ó. Mostrando aí, né, a faixa de ida e a faixa de vinda. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ficou legal demais, né, gente? Poxa. Até que o dinheiro faz, né, gente? Para ir. Faixa de pedestre. Muitas pessoas estavam falando que dava certo aqui. Era quiosque. O que você acha? Qual a tua opinião? Dá certo o quiosque, né? Mas, acredito que os moradores, muitos, não vão querer isso aí, quiosque. Que ia ficar até tarde aí, o pessoal, acredito, curtindo, né? Aí fica um barulho aí, muita gente não vai querer que faça quiosque. Aí é complicado. Aí, a frente. Uma área muito boa, onde se encontra a academia. Aí, já arriscaram aí, já, pô. A placa, né? Tudo bem como um ser humano é complicado. Aí, a Guarda Municipal de Jaboatão. Aí, tá certo que tem muita gente, pô, do mal que vem aqui se aproveitar do pessoal, que está aqui curtindo o seu dia de lazer. É isso que é complicado. Vamos chegar aqui e mostrar um pouco a você como é que está essa academia, né? Vamos subir aqui. Olha só que legal, né? Várias modalidades, né? De equipamento para poder se exercitar. Muito massa demais, né? Quando é que vai inaugurar, quando é que vai fazer essa festa? Queria saber para vir aqui, comer bolo, né? É, vê como está falando ali mesmo. Se deixar abandonado, realmente, o pessoal vem e arranca. E aí, YouTube, tudo bom? Quase poeta aqui, gente. É isso aí. Beleza. Qual o preço da água de coco? O preço da água? Cinco. Beleza? Oi? Beleza, rapaz? Bom trabalho, poeta. Na hora, abraço. Beleza, tamo junto. Na hora. Aham. Tá ficando bom com o assadão. Tá ficando top demais. Acho o pessoal aqui do projeto do calçadão, né? É isso aí. Vamos aqui. Conheci o passeio. Foi que legal. Ficar aí sentado de boa. Sozinho, né? Com a sua família. Vire aqui passear. Por isso que eu sempre bato nessa tela, que é importante a segurança, né? Sem a segurança, não tem como o pessoal frequentar aquele lugar. E também como o parque aqui da cidade de Jaboatão, né? Na Avenida Mascaranha de Moraes. Ali na Estrada da Batalha. Vai ter que ter a segurança. Aqui é para as crianças. Legal, né? Tá interditado ainda, gente. Olha que o pessoal ali, olha. Que trabalha aqui. Olha que legal. Isso aqui é um tipo o quê? Um balanço, né? Tipo um balanço. Nesse momento eu falo para você, a hora é... Meu dia. Como é diferenciado a lixira? Olha só. Como é que ela é? É legal, né? Agora vamos aqui. Top das galáxias. É bonito demais, né? O verde é lindo demais. Porque eu boto o verde, a coisa muda, sinceramente. Fica muito top. Eu não boto o verde. Os pessoal ali, olha. Que trabalha aqui, no calçadão. Estão ali almoçando. Meio dia, hora do rango. Pessoal da prefeitura de Jaboatão dos Cararapes. Opa. Boa tarde. Pessoal ali. Ora, bora do rango. Bora. O canal é Giva Nilson Pernambucano. Eita, tá complicado. Tô sem dinheiro. Olha só, gente. Ficou legal. Academia. Ficou top demais. Vamos ter lá na frente, né? Onde tem novamente outra academia. Opa, irmão. Aê, tudo bom? É nóis. O canal Giva Nilson Pernambucano. Falou, valeu. Falou, rapaz. Bom trabalho. Bom trabalho. Na hora. Vamos aqui. Pessoal, bem legal. Vê esses trabalhadores aí. Almoçando. Trabalho digno, né, gente? Legal esse mesmo. Trabalho digno. Faça uma coisa digna. Para não mexer nas coisas dos outros. É complicado demais, pô. E tanta coisa, tanto trabalho, gente, que você pode fazer sem estar mexendo nas coisas dos outros. Tem muita gente que parte para isso, né? Mexendo nas coisas dos outros para bagunçar. Nesse momento a maré está enchendo. Tá. Está enchendo a maré. Ela vai estar cheia às duas horas da tarde. Aqui os equipamentos. Para poder fazer aqui o calçadão. Não sei como é que está lá na frente, né? Não sei se tem muitas pessoas lá. Para você ficar malhando. Ficar forte igual o incrível. Hook. Com esses pés de árvore crescido, né, João, gente? Vai ficar massa demais, pô. A pessoa vai ficar aqui nesse grama sentado com a família. Espero quando o cachorro chegar e fazer sua obrigação, o pessoal recolha, né? Tem que recolher. Tem que recolher. Olha aí, ó. Tem que recolher o cocô do cachorro. Um terreno aqui bom também. Isso aqui realmente vão fazer nesse terreno, né? Aqui é um lugar que a tartaruga põe embaixo dos seus ovos. É uma área de desolva de tartaruga. Aí ele cerca todinho. Para as pessoas não chegarem, né? E tirar os ovos. Vai dentro de cima. E aí é o Gold Bench. Um hotel bem famoso aqui, de piedade. Tem piscina tudo aqui. Esse é o mais chique que tem. Aqui, gente, é a área das piscinas. Olha a boa. Olha, irmão. Beleza? É nóis. Ainda aqui ainda está em construção, gente. Aqui o calçadão. Lá à frente é uma área muito boa. Que tem bastante pé de coco. Muita sombra aí à frente. Quando tiver academias também, né? Lá para frente é a igrejinha. De piedade. Uma coisa que eu estou observando e que falta aqui, sabe o que é? Banheiro. Né, gente? O pessoal que está aqui caminhando, estiver aqui na praia curtindo. Onde vamos fazer a nossa obrigação. Se você estiver assistindo nesse momento, né? Vamos olhar para isso. Precisa de banheiro aqui. No calçadão. Não sei se é daqueles banheiros que tem público. Aquele dali é complicado demais, pô. É um fedor da bexiga quando a pessoa vai utilizar ele. Ele não é tão limpo. Esse que é complicado, desses banheiros públicos. Seria melhor que fosse tipo aquele de Boa Viaje. Seria muito legal. Se não é a minha opinião, né? Ficaria muito melhor do que aquele banheiro público. Aqui não é ainda a área que acontecem os ataques do barão. É mais para frente. Onde tem a igrejinha. Aquela igrejinha, quase todas as vezes que eu chego lá, ela sempre está fechada. Não sei porquê. Parece que ali não tem pad. Aqui ficou legal, tá vendo? Ficou top. Essa academia aqui já é diferenciada. Aqui os barquinhos dos pescadores. As barras aí de ferro para você malhar. Olha aí, essa curva aqui ficou estranha, né gente? Não souberam fazer não, aqui não. Não souberam fazer esse negócio direito. Olha aí, casarão aqui. Antigo. Bem antigo os casarão. Aqui já vamos plantar grama, plantar pé de plantas ainda. Ai, ai. Felizão, tá quente. Quer dizer que está uns 29 graus. Tá. Tá muito quente, gente. 29 graus, meu caramba. Olha aí. Like não se ganha. Like se conquista. Se eu conquistei você com esse passeio, você ficou informado. Deixa aqui o seu like. Tá lá impulsionando esse vídeo para mais pessoas. Você que valoriza aqui o meu trabalho, né? Hoje, 29 de março de 2022. Nossa, olha que legal. A gente está cadendo aqui, ó. Top, né? Caramba, acredito. Aí uma peça aqui. Toda vez essa peça está caindo. Vamos lá. Caiu aqui uma pecinha, gente. Que deixa o estabilizador, né? Inquilibrado. Aqui a bandeira do Sport. O Sport maior. A maior torcida, né? De Pernambuco é a torcida do Sport. A torcida é grande demais, pô. É enorme a torcida do Sport. Tá vendo só como falta muito pouco para ela finalizar? O avião vindo ali. E aí, beleza? É nóis. Rapaz, aí, ó. Givanilson Pernambucano. Pernambucano. Percura aí. Beleza? Em breve, hoje está lá. Pernambucano. Não, está não. Beleza, rapaz. Alô, bom trabalho. Vamos lá, o pessoal ali, né? Está trabalhando aqui. Essa área aqui, ó. Falta pouco para finalizar. Isso aqui é para as crianças, né? Caraca, ficou legal demais, viu? Várias opções de lazer para você, criança, para você, adulto. Pessoal aí, ó. Bom dia, pessoal. Tudo bom? É isso aí. Hora do almoço, hora boa. Eu já almocei, né? Aqui é meu rango. Onde é que eu vou passar por aqui agora? A máquina aí. Olá, irmão. Boa tarde. Tudo bom? O pessoal aí, ó. Hora boa, né? É, hora boa do almoço. O canal é Givanilson Pernambucano. Consegue, né? Beleza, nossa amiga ali, inscrito no canal. Seu nome? O Carlos, né? Beleza, gente? Bom trabalho para vocês. Na hora. Valeu. Pessoal aí, na hora do almoço, na hora do outro dia. Olha só que tá legal as obras. Essa aqui eu vejo que é uma área bem larga mesmo. Bem larga essa área. É grande mal, já é boa tão, vici. Tem bons hotéis aqui, hein? Se você quiser ficar, pode procurar aqui no Google que você vai encontrar. É muito fácil. Google Maps. Você só pode pesquisar e encontra. Vamos lá na igrejinha, né? Vamos ver como é que está a igrejinha. Meu amigo, tá quente, vici. Meu pai do céu. Fiquei quente. Vamos lá para aqui todo suado. Lindo os coqueiros, né? Espera aí. Que coisa linda. Bonito demais. Coqueiro, a preservação. Por isso que eu falo para você. Preserva a natureza. Não jogue lixo na rua. Que é depois daquele lixo que vai cair no bueiro. Do bueiro vai parar. Na praia, né? Vai parar nos rios. É meio-dia esse horário. O horário que o pessoal vai trabalhar, gente, é uma hora. Uma hora eles já vão para o trabalho já. Parece que é uma hora de descanso. Pô, é muito pouco demais. Era para ser uma hora e meia ou duas horas. Uma hora de descanso é muito pouco. Na minha opinião, né? Aos pés de chapéu de sol. Chapéu de sol caixanheira. Aquela brasa bem forte para você que está aí assistindo esse momento. Sentado. Vamos até lá, né? A hora em mais que aconteceu o ataque de tubarão. Aqui em Pernambuco peça os 60, gente. E 5 ataques já de tubarões. Camarada. É muitos ataques, né? É ataque de maio, pô. É muito ataque. O 65. Mas não só nesse local, né? Vários locais aqui. Aí. Essa igrejinha famosa. Gente, dava certo aqui. Sabe o que era? Uma feirinha. Dava certo aqui. Uma feirinha, né, gente? Essa área aqui está muito abandonada. Vocês que estiverem assistindo aqui esse conteúdo, vamos ajeitar mais essa área aqui. Preciso de fazer uma feirinha. Os pessoal se reunir. Vender suas coisas toda noite. Ficaria muito bom. Ficaria tipo assim. Boa viagem. Tipo a igrejinha de boa viagem. A área aqui dá muito certo de uma feirinha. O pessoal vender suas coisas. E essa é a igreja de piedade, gente. O ano dela é de 1683. Foi construída por Francisco Gomes Salgueiro. Que depois dadou a Orde Carmelita. Seu Jacingo fica no local onde está a referência mais antiga. Sobre o templo que, posteriormente, ganharia um convento. Em nexo o dado do século XVIII. Bem antiga, né? Tem mostro até aqui. Aí, no caso, é dez postos de observação que tem. Ele é todo na madeira. Tá vendo? Mesmo na área aqui, gente. Que tem aqui o posto. Onde tem essa... Essa bandeira, né? Que aconteceu o ataque. Isso é porque. Ele só gosta de atacar nessa área. Nossa, que legal. Top, né? Colocaram bastante dessas facas aí. É proibido o banho de mar. Mas tu acredito que muitas pessoas chegam e vão tomar banho. É uma coragem da bexiga, né? Sabendo que o lugar realmente chega e os tubarões atacam. O pessoal ainda chega e faz tomar banho. Que dorado. Mas eu já tomei banho aqui, viste? Nessa área aqui, ó. Só que hoje, realmente, eu não tomo banho mais, não. Que eu tô com medo, né? Se eu entrar, o tubarão chegar e atacar você. Mas na praia de Candeia nunca aconteceu um ataque do tubarão. Perguntei as pessoas lá, o sal da vida, e disse a mão. Nunca aconteceu. Que bom, né? Graças a Deus. Nessa área aqui, onde eu estou, era a mais complicada. Vira a câmera. Aí, gente, que é o bar do Ivan. Pode tomar banho desse jeito, como a menina tá tomando banho, tá rindo. É desse momento que é o perigo, meu filho. Porque a maré está muito alta, enchendo a cada momento. Ela vai estar completamente cheia, duas horas da tarde. Tá indo só como é furioso. Seja bem aquele survisco da maré, que tá o foco. Esse passeio é maravilhoso hoje. Vai levar ele pra dar a igreja. É que vai vir mais, meu camarada. Não sei se tem gente tomando banho lá na frente, vamos ver. Tem umas pessoas lá na frente, mas não tá tomando banho, não. É ali que é a praia de pôr avião, gente. Que pena, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui, com esse passeio. Saindo lá, de Candeia, tá apresentando pra você como é que tá. O andamento das obras aqui do Caçadão em ciclovia de Diedade. Se você gostou, ficasse atualizado, deixa aqui embaixo o comentário, né. Se eu gostei do teu like, deixa o teu like. Se você não paga nada, isso que é o bom. E vai me ajudar bastante. Certo? Aquele abraço. E até em breve com novos vídeos. É isso aí. É isso aí, gente. Obrigado.